Cinco coisas que você tem que saber sobre a arritmia cardíaca e a última, para mim, é uma das principais. A primeira coisa, a arritmia cardíaca pode aparecer em qualquer idade. Tem crianças, tem bebês, tem idosos, tem jovens. Todas as arritmias cardíacas podem ter aparecimento em pessoas de qualquer idade. Lógico que tem algumas arritmias que tem predisposição em pessoas mais jovens e outras em pessoas mais idosas. A segunda coisa, a arritmia cardíaca tem cura. As arritmias cardíacas podem ser curadas com um procedimento de ablação. A ablação é um procedimento invasivo que faz a cauterização de algumas regiões do coração responsáveis por produzir e originar essas arritmias. A terceira coisa, arritmias cardíacas podem ser malignas, sim. Podem fazer com que pessoas, mesmo os jovens, possam ter a chamada morte sub. A quarta coisa, arritmias cardíacas podem ser também bradicárdicas. Batimentos lentos são considerados arritmias cardíacas. E a quinta coisa, muito importante, é que medicamentos tratam arritmias cardíacas, mas não cura. Gostou desse vídeo? Então dê dois cliques aí e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Gostou desse vídeo? Vamos lá.